Música Curte flow, get a fucko, tô no show Like a box, fucking hoe, double cup, bala boa Curte flow, get a fucko, tô no show Like a box, fucking hoe, double cup, bala boa Acende do bom, fazendo trap, tomando esse link Não ouve meu som, eles invejam porque eu consegui Não vou mais sair, toquei nos palante Falam demais porque o lucro tá grande Carro tunado, tiro de traçante Já tão falando que eu tô arrogante Deixa essa beat ficar à vontade Hoje o final, ela é em casa mais tarde Dormi na cena, dançando no baile Ela descendo, só tem sacanagem Peça chamar que ela vem Ela quer Mercedes Benz Flat, com metazina e codem Kit do caro, nós tem Isso é fé, cheio de ouro Cank do raro, no meu bolso Pega dessa, jogo sujo Eles falam, ficam mudo Tô sem tempo, ligo cá Nova chance, pra constar Só copiam, mas não vira Cheio de bala, pra atirar Querem um segredo, não tem Eu já cansei de bom bem Na banca tem mais de cem Fé, você tá achando que é quem? Ok Sua de gogut man Fé, pesa de gogut game Fazendo rima não tem Tipo Prince, Purple Rain Ok Get up, get up, fuck up Tô no chão Like a boss Fucking hoe Double cup Bala boa Doggy flow Get up, get up, fuck up Tô no chão Like a boss Fucking hoe Bitch Get up, fuck up Tô no chão Like a boss Fucking hoe Double cup Bala boa Doggy flow Tô no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri